Eu sou o outro homem, depois que eu conheci a música, a música em mim. E assim sou feliz, eu vivo o sentimento da música, a música em mim. Vou sonhar por onde eu for, vou cantar pra fazer alguém sorrir. Eu entendo que na canção a solidão vai embora, na música, na música para mim. Que lindo é uma harmonia. Bem tão antes, essa canção, que se enche de alegria. Com a música, com a música em você. Não há dor, nem tristeza. Se você ouvir uma melodia, seu coração vai emocionar. E tudo é lindo, é uma harmonia. Então cante esta canção, que se enche de alegria. Com a música, com a música em você. Com a música, com a música em mim. Com a música, com a música em mim. Com a música, com a música em mim.